Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que estão nos assistindo aqui em mais um lançamento aqui pela Literary Books, o lançamento do livro do nosso querido autor Alexandre Zaffari, 33 anos de ensinamentos, é isso? Isso, 33 anos descobrindo ensinamentos. Descobrindo ensinamentos. E a gente vai conversar um pouquinho com ele, nós vamos falar a respeito do livro, sobre a concepção do livro, como foi essa ideia dele trazer essa temática aqui para vocês, algumas curiosidades. Lembrando que o livro do Alexandre, ele está disponível nos formatos impresso e digital, que seria o e-book, nas principais livrarias físicas e plataformas digitais. Na loja Literary Books, vocês encontram pelo link loja.literarybooks.com.br. Alexandre, vamos lá. Dizem que quando a gente lança um livro é como se a gente estivesse celebrando o nascimento de um filho, né? Curiosamente, esses dias me entregaram o certificado como se eu tivesse tido um filho, né? O certificado de um filho estava o nome do livro. Ai, que legal. É muito bacana isso. Mas antes da gente iniciar esse bate-papo, eu queria que você nos contasse quem seria você, se apresente a gente. Quem é Alexandre Zapari? Bom, eu sou um buscador, Débora. Eu estudo autoconhecimento há um bom tempo, uns 30 anos, mais ou menos. E eu busco coisas e gosto de compartilhar com todo mundo aquilo que eu aprendi, ou o que nós aprendemos, para que outras pessoas tenham acesso a esses ensinamentos. Então, o Alexandre é um buscador, talvez seria a melhor definição. Com certeza. É difícil a gente se autodefinir, né? Mas você fez algo que seja bem interessante. Na verdade, é algo que é instigante e as pessoas vão entender o porquê que você fala isso, né? 33 anos descobrindo ensinamentos, traz muitas coisas, tem muitos temas que ele vai falar um pouquinho para vocês, né? Mas eu queria também saber como é que você se descobriu nesse meio todo, né? Quando você se descobriu escritor? Débora, olha só. Eu não me considero um escritor. Ah. Apesar de eu ter escrito duas obras, essa é a segunda, né? Eu sou autor da obra, mas, para mim, parece que escritor é alguém que tem essa profissão, alguém que está sempre escrevendo. Não é o meu caso, eu estou compartilhando aquilo que eu aprendi, então eu acho que não é a melhor palavra escritor, embora eu seja autor da obra. Então, a ideia é justamente compartilhar esses ensinamentos, mas não é uma coisa sem fim. Talvez eu escreva mais um ou dois livros, mas é mais ou menos dentro desse número aí, né? Três ou quatro livros é o que eu vou escrever. Eu acho, Débora, eu acho. Ah, muito bacana. Olha, você pode não ser autodefinido como um escritor, assim, um autor desses seus dois livros que você trouxe até o momento. Para a gente, você é o nosso escritor, que faz parte do nosso quadro de escritores aqui da Literary Book. Você pode ouvir? Muito bem, obrigado. Então, quando eu me descobri, na verdade é complicado isso aí, porque assim, eu sou uma pessoa diferente, porque eu não gosto muito de ler, eu não fico lendo o tempo todo. Eu gosto de aprender com as coisas que a gente vive no dia a dia. Então, eu não gosto de ler e não gosto muito de escrever. E não gosto de falar de mim. E, no entanto, eu acabei lendo muitas vezes, buscando muitas coisas para poder escrever, acabei escrevendo e acabei contando a minha história, ou seja, completamente diferente do que eu imaginaria no futuro. Interessante isso. Ah, antes de mais nada, até a próxima pergunta, eu queria que você mostrasse para quem está nos assistindo, lembrando, pessoal, que essa live, essa live, essa gravação, está sendo, vai ser disponibilizada nas nossas redes sociais, no canal do YouTube. O Alexandre também, ele vai poder compartilhar com todos os seguidores e contatos dele. Vocês também, que vão estar nos assistindo aqui, vão poder compartilhar esse conhecimento que vai, através desse lançamento que a gente está trazendo para vocês, vocês vão poder mostrar para outras pessoas, porque essa é a intenção, Alexandre. O lançamento virtual, ele vai no além do lançamento de um livro. As pessoas vão poder conhecer, através do autor, como é o livro, né? Como se eles estivessem pegando o livro, vendo a parte da sinopse, para eles poderem entender qual que é o livro que eles vão estar adquirindo. E, é claro, a gente vai estar instigando essa curiosidade da leitura. Legal. Então, esse aqui é o livro que eu escrevi, o último. 33 anos descobrindo ensinamentos. Esse é o livro que eu gostaria que todo mundo lesse, que é um livro bem legal, Débora. Olha só, o autor falando do livro, que é bem legal, né? Sim, tem que vender um peixe, poxa. Você tem que mostrar isso. Mas, sabe, é que depois de escrever, eu li o livro. Eu li quando eu recebi da literária, olha, está impressa, está aqui, ó. Aí, eu peguei e fui lendo ele, e eu digo, poxa, que livro legal. Esse livro é legal. Então, é bom quando a gente faz uma coisa e gosta do que faz. E gosta do que está escrito ali, né? Compartilhando com os outros. Então, me deu bastante satisfação isso aí, de ter o livro pronto, né? Inclusive, diagramação bem bonita. Tem bastante coisa, né? Com certeza. Mas, me fala, de onde surgiu a ideia de escrever esse livro, os 33 anos descobrindo ensinamentos? Débora, eu passei por muitas situações. Muitas situações. Algumas, incluindo risco de morte, algumas de doenças. Eu andei por mais de 200 cidades, eu andei por 17 países, sem um suporte, assim. Fui eu e a mochila, e eu fui para lá. Começou quando a gente foi numa excursão, para um determinado país, e eu resolvi ficar lá. Eu resolvi ficar nesse país, depois eu fui para um outro país, e quando eu voltei, eu fui recusado. Eu fui recusado no país e não tinha dinheiro nem para sair do aeroporto. Eles me devolveram para o país anterior onde eu estava, sem falar o idioma, sem ter amigos, sem ter parentes, sem ter ninguém. Não tinha opção. Nossa! E eu, ali, sem dinheiro, aí o que me serviu foi o autoconhecimento. Depois disso aí surgiram tantas outras situações tão diferentes do que a gente imagina da vida. Quando eu estava ali, e não tinha mais o que fazer, surgia uma pessoa e dizia, ó, vamos almoçar lá em tal lugar. Porque não tinha dinheiro, né? E aí, nisso, eu via a placa de uma rua, o nome de uma rua nesse outro país. E quando eu vi essa placa, aquilo me deu um flash dentro, assim, como se eu tivesse que escrever isso para outras pessoas. Foi aí que começou a ideia de escrever, compartilhando tudo isso aí com todo mundo. Claro que foi um longo processo, né? Foram anos, foram mais de três anos escrevendo a primeira, a base do que é esse livro aí, e mais um ano e meio agora fazendo o final, então dá uns cinco anos escrevendo, onde tem tudo, onde tem as partes boas, as partes ruins, que geralmente as pessoas contam só as partes boas da vida, né? Se passa uma situação ruim, não, isso aqui não conta, isso aqui deixa fora, né? Então, eu fiz um esforço grande, às vezes eu tive que parar, às vezes eu tinha que parar um mês ou dois meses para trabalhar em mim mesmo. Porque era uma situação que me daria uma certa vergonha de compartilhar. Mas como aquilo seria útil para outra pessoa, eu disse, não, eu vou colocar isso aqui. E aí, a história ficou completa. Então, o livro, apesar de ter a minha história ali, o principal não é a história, o principal são os aprendizados que foram surgindo no caminho e que servem para todo mundo. E esses aprendizados vão longe, vão desde a concentração, meditação, eliminação de pensamentos e sentimentos que atrapalham a gente no dia a dia, como a angústia, por exemplo, né? Está numa situação que tu não tem dinheiro, tu não fala o idioma, tu não tem amigos, tu não tem parentes, tu não tem ninguém para pedir ajuda ali. E você está com um policial federal te conduzindo para um país que tu não conhece, é meio complicado. A hora que eles tiraram foto também com um número aqui assim, né? A pessoa segura um número. Como se fosse... A sensação é muito ruim, viu, Débora? Tu pensa assim, mas não era de bandido que você tirava foto com o número, né? Então, desde toda essa eliminação de estados equivocados, estados ruins dentro de nós, e também a parte de concentração, a parte de meditação, tudo isso aí, ele deu origem ao livro e deu origem a essa história onde a história não é o mais importante, e sim o ensinamento que tem ali. Entendi. Esse é de onde surgiu. Você imagina cada história que você deve trazer, né? Realmente, muitas pessoas aprendem, não digo que com os erros, mas com a experiência dos outros, né? Tem pesquisas que falam exatamente sobre isso, né? E você colocando essas suas experiências, tanto as boas quanto as dos perrengues, né? Digamos assim, essa sua ideia de, assim, meu, vou trabalhar isso em mim, né? Para eu mesmo conseguir escrever para quem realmente um dia vai precisar. é muito importante, porque, de fato, as pessoas buscam, principalmente nessa parte de quem vai viajar, ou qualquer outra parte do que você traz da sua história, eles vão muito pela experiência de uma pessoa, né? Para poder seguir, ou ter como base, né? Com certeza. Com certeza. Nós todos nos baseamos em experiências de outras pessoas, às vezes de nossos pais, de nossos amigos, tudo serve para a gente num momento ruim, a gente, ah, peraí, 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 alguém também já passou por isso, foi, vamos manter a calma, talvez, né? E aí vem a, a gente consegue ir adiante. Todo mundo aprende com todo mundo, ninguém é isolado no universo. Então, isso que é o legal, a gente aprende com o exemplo de outros, e com as histórias de outros, e assim a gente vai compartilhando tudo, e todo mundo tem à disposição uma coisa que pode elevar o ser humano, né? E isso é bem legal. Pena que nem todo mundo compartilha, né? Alguns barram para si, e aí dificulta. Mas, enfim, no livro, então, eu procuro colocar o que está em negrito no livro são ensinamentos. Então, quando tem um negrito, é porque eu aprendi algo naquele momento, ou nós todos aprendemos algo naquele momento, então, seria legal para o leitor parar, para e faz uma pausa e tenta absorver aquele ensinamento assim como outros absorveram ele. Como que aquilo pode ser útil para mim? Claro, a história começa como cristo, então tem um ensinamento pequenininho, né? Mas depois vai se desenvolvendo, e a gente vai tendo um ensinamento maior, um ensinamento que pode transformar a nossa vida. Então, eu procuro fazer bem isso. Negrito, por favor, pare, não tenha pressa de ler o livro. Ah, leva seis meses para ler o livro, ótimo! E aí, cada um vai poder aprender um pouquinho de cada negrito que foi colocado. Até o fim, onde tem ensinamento, e tem muito ensinamento, é tudo negrito, onde tem essa parte aí que se pode aproveitar mais, né? Claro, além da história, a história é interessante, é curiosa, acho que o leitor vai se sentir triste em alguns momentos, e vai, eu consegui colocar ali a minha tristeza, ou a minha angústia naquele momento. Claro que algumas vezes eu diminuo a angústia, porque, para não dar muita impressão para o leitor, mas vai ter ali um momento triste, vai ter muitas brincadeiras, vai ter música, tem músicas que estavam passando na minha cabeça num determinado momento, eu coloco ali no livro, tem pensamentos, pensamentos, vários pensamentos de várias pessoas, e aí, tem tudo isso aí, tem bastante coisa, tem poema no meio também, mas o mais interessante é todo esse ensinamento de autoconhecimento, que é útil para todo mundo, não tem um ramo assim, ah, só para adolescente, não, ou só para adulto, ou só para, deve só para, não, tem ensinamento para todos nós. Bacana. E você coloca 33 anos, quando que você, provavelmente foi até a idade que você resolveu parar o livro, né, para poder escrever, quando que você resolveu, falou assim, não, vai ser 33 anos, falou assim, eu vou parar aqui, descrever na parte da minha vida. Curiosa a tua pergunta. Então, realmente é 33 anos, né, conta até os 33. Termina com o casamento, o casamento foi num outro país também, e a partir, na verdade, quando eu tive aquele flash que eu te falei, que eu falei para todo mundo aí, de que eu vi o nome de uma rua que me deu o flash do livro todo, a partir dali, eu tive uma série de experiências, vamos dizer assim, sonhos, vamos imaginar que sejam sonhos, que deram alguns limites até onde eu deveria escrever. E um deles me deu o limite de 33 anos, e eu nem tinha 33 anos nesse tempo, eu tinha, quando eu tive essas experiências, eu tinha uns 26, 27 anos, então teria coisas que eu iria viver que eu não sei o que que era, não sabia naquele momento o que que era, mas elas foram acontecendo até o momento que chegou a hora marcada, né, a última noite, então termina aqui. E já que a gente falou nisso aí, Débora, tem bastante coisa também relacionada a sonhos, porque o autoconhecimento, ele traz mensagens para nós, quando a pessoa busca se autoconhecer, ela pode ter um sonho simbólico, ela pode ter números nos sonhos, então a gente tem que entender o que que são, e isso tem uma variada simbologia nisso, tem muita coisa que a gente tem que saber, mas assim, pelo menos o básico está ali no livro, alguma coisa sobre números, alguma coisa sobre, pouco, sobre a simbologia em relação a outras simbologias, não só sonhos, não só números, mas toda a simbologia que a gente pode encontrar. Pegando esse gancho, o que o leitor, Alexandre, vai encontrar nas páginas do seu livro, então, é claro que você conta uma história, a história de sua vida e das suas experiências, mas eu queria que você nos contasse um pouquinho sobre o enredo dele. Tá bom. Então, o enredo. O livro começa, obviamente, contando a minha infância, porque são 33 anos, vão desde a infância até os 33 anos. Então, aprendizados que uma criança teve, depois que um adolescente teve, depois na vida adulta, depois bastante aventuras, né? Como essa de... Eu fui morar em vários lugares no Brasil, né? Morei na parte central, morei no Nordeste, voltei, depois fui morar e conhecer vários países. Então, vai ter essa história. O enredo vai falar da história e do que foi acontecendo. Claro que dentro dessa história, daí tá situações relacionadas à karma, que é algo que a gente faz uma ação ruim e nos volta algo ruim. Então, tem também o Dharma, algo que a gente faz de bom e nos retorna a algo bom. E eu vi isso. Várias situações aconteceram trazendo o retorno daquela situação, boa ou ruim. Então, vai ter o karma, vai ter o aprendizado com músicas, vai ter esse autoconhecimento que vai trazer práticas de concentração, que é tão importante hoje a gente aprender a se concentrar. A ansiedade está tomando conta de nós, então, tirar essa ansiedade e poder ter uns minutos para nós mesmos no dia. Então, práticas de concentração, de meditação vão estar ali também. E vai passando a história, vai acontecendo a história e ao mesmo tempo vai estar o ensinamento. E ao mesmo tempo vai estar a simbologia dos sonhos ou dos números. Por isso que cada capítulo eu começo com a simbologia de um número do tarô egípcio na vida da pessoa. Por que é do tarô egípcio? Porque o tarô egípcio ele traz o significado dos números de acordo com o nosso autoconhecimento. Não é alguém faz uma interpretação num número. Não. Geralmente é do tarô egípcio. Aquela interpretação é a certa com os nossos sonhos. Normalmente. Então, a gente usa o tarô egípcio. É uma forma de comunicação nossa com o nosso inconsciente ou com uma consciência maior que existe no universo. E essa consciência maior ou esse Deus que a gente chama ele nos previne de tudo. Ele nos previne de acidente que a gente vai ter do acidente de um amigo de coisas boas que vão nos acontecer. cuidado ó, cuidado com tal coisa. Tudo é nos prevenido. Se a pessoa tiver ligado com essa grande consciência ela vai ter o aviso. Claro que precisa um pouco de intuição pra isso. Pra entender o que que é o número. Porque o número pode significar muitas coisas, né? Então, precisaria um pouco de intuição. E ali no livro também tem formas de desenvolver a intuição. por isso que eu digo que o livro é útil pra todo mundo. Tem várias... É que falar do conhecimento tudo, pegando esse gancho que você tá falando do tarô, né? Eu até ia perguntar exatamente sobre isso, né? Que você coloca essa parte do tarô egípcio, né? Que tem a diferença dos outros tipos de tarô, se eu não me engano, né? Tem, tem. E eu queria saber quais os significados porque é isso que também consta na sinopse, né? Que você fala o tarô egípcio e o significado dos arcanos maiores e alguns menores. Eu queria perguntar pra você, o que seria isso, né? E também por que você decidiu inserir também? Eu sei que tem algo específico da parte do do autoconhecimento, né? Mas por que inserir ele na obra? Exatamente o tarô egípcio. Bom, tem vários tipos de tarô. Eu nem conheço todos eles. Mas o tarô egípcio, ele traz a simbologia, vamos dizer assim, correta. daquilo que pode nos acontecer. Não colocar as cartas do tarô, mas o número do tarô, o número da carta nos traz significados. Arcanos, um arcano é uma carta do tarô. Então, são 22, de 1 a 22, são chamados arcanos maiores, que são os que trazem o significado. Depois desses, vai até 78, são os arcanos menores que ajudam a esclarecer aquele arcano maior. Arcano é uma coisa que tem muitos, uma infinidade de significados. Por isso que o nome dele é arcano, porque no número tem tantas, tantas, tantas situações que são infindáveis, né? São muitas situações relacionadas àquele número. Então, esse número, o nosso subconsciente, o nosso infraconsciente, o nosso inconsciente, e a nossa consciência maior, ela utiliza isso aí para nos mostrar algo. Então, sempre que a gente se liga a essa consciência, nós temos uma parte pequena, a gente vive numa parte pequena de nós mesmos. A nossa consciência, ela pode ser bem maior. Pena que hoje ela está atrofiada, vamos dizer assim. Mas lá dentro de nós existe uma força maior. E essa força, quando a gente entra em contato com ela, ela nos traz esses números. Quando a gente faz uma pergunta, geralmente é respondido com um número no nosso sonho. Ou com uma simbologia diferente junto com um número. Então, esses números são relacionados ao tarô, o egípcio, que seria o original, vamos dizer assim. É bem interessante isso que você nos traz, né? e mostra que vai também muito além do que as pessoas estão achando que é, digamos, uma autobiografia. E vai muito além. Não, é muito além porque, inclusive, a história, ela serve para trazer o ensinamento, mas o foco não é a história. Tanto que eu suprimi o nome dos países, eu suprimi o nome de pessoas, eu suprimi... quase todos os dados do local não interessa. Interessa o que foi tirado daquele local. Que tipo de ensinamento veio. Então, essa é a ideia. Mas tem a história, claro, e a história é divertida. Ela é, como toda história, ela tem momentos não tão divertidos, mas necessários, né? Então, é isso aí. Qual é a mensagem, Alexandre, que você espera passar para os seus leitores por meio da sua obra? Débora, a mensagem é justamente que a gente tem muitas, muitas possibilidades. O ser humano é limitado porque ele quer. Se a gente se conectar, se a gente buscar uma concentração, se a gente buscar autoconhecimento, se a gente buscar eliminação das nossas angústias, da nossa depressão, da nossa ansiedade, do que for, a gente se torna bem maior e bem mais leve. A nossa consciência, ela pode interagir em qualquer meio. A gente se torna alegre e pode ir adiante. Em contrapartida, se a gente não faz nada sobre nós mesmos, a gente vai se tornando mesquinho, vai ficando cada vez mais dentro, vai preso, porque tem medo disso, tem medo daquilo, tem uma angústia, tem... E aí acaba não fazendo nada. E a vida fica cada vez mais pesada se a gente não fizer nada. Então, a grande mensagem é que a pessoa tem um potencial gigante e que pode utilizar com essas práticas que, assim como eu aprendi alguma coisa e tenho muito a aprender ainda, eu quero passar isso para que a pessoa também aprenda e também possa fazer e sentir o que é estar depois de fazer uma prática de concentração, ver como ela se sente, ver como a vida se transforma. Às vezes, um problema que parece grande para nós se torna pequeníssimo. É que nem quando eu voltei. Quando eu voltei desses países aí, eu tinha as lojas de celular, eu tinha duas lojas de celular nesse momento. E quando eu voltei, os problemas da loja pareciam tão pequenos diante de tudo que se resolviam fáceis, não precisava nem tanto, como é que a gente diz, tanto reverberação, tanta coisa do problema, ali resolve, pronto, acabou. Então, essa é a mensagem, é que a gente pode ser maior e mais leve do que a gente é, desde que a gente faça alguma coisa sobre nós mesmos. Ninguém vai fazer sobre nós, ninguém vai ensinar a gente a ser mais alegre, mais feliz, mais não. A gente que tem que ensinar a gente mesmo. E isso é um trabalho contínuo, é um trabalho que envolve, não, peraí, eu vou me superar hoje em tal ponto, eu vou eliminar isso aqui que é ruim e vou deixar o que é bom. E a gente pode fazer isso, todo mundo pode fazer isso. A gente pode também saber dos nossos sonhos, os nossos sonhos não são só coisas fantasiosas, a gente pode aproveitar bem melhor o tempo que está dormindo. Por exemplo, aí, quando a gente, o corpo dorme, a pessoa pode ficar consciente no seu sonho e pode conduzir seu sonho e mais ainda, se ela souber conduzir o sonho, ela vai poder estudar enquanto está dormindo, ela pode visitar uma pessoa enquanto está dormindo e não é nada de sobrenatural, é uma coisa absolutamente normal, só que você, vamos dizer assim, sonha com tal pessoa e, na verdade, você foi lá, você conduz o seu sonho. Isso é uma coisa de autoconhecimento. Claro que aqui a gente não poderia falar tudo como se faz e tudo, mas tem a técnica lá no Livinho. Depois a Débora vai dar uma olhadinha. Vou dar uma olhadinha agora, porque essa parte da gente ficar meio que consciente no sonho é desconhecer, é muito interessante isso. É bem interessante, bem interessante e dá para fazer muito mais coisas. A gente pode, a gente tem um corpo de sonhos, Débora, certo? A gente usa esse corpo num outro mundo. Vamos imaginar que a gente sai daqui, eu deixei meu corpo dormindo e vou para um outro lugar e esse é o meu sonho e é isso que acontece. Quando você está lá, se você se der conta que está num outro mundo, você vai poder voar, você vai poder flutuar, você pode ir na casa de uma pessoa, você pode ir numa biblioteca, você pode ir em tantos lugares, claro que aí tem que treinar a recordação para a gente lembrar todos esses lugares, porque nem sempre se lembra. Mas isso é uma das possibilidades, é a gente conduzir o nosso sonho ou, em outras palavras, deixar de sonhar. A gente pode estar consciente enquanto dorme. Enquanto o corpo físico descansa, a gente está consciente e não é sobrenatural, e não é religioso também. Qualquer pessoa pode fazer isso e não tem nada de sobrenatural. Só tem que treinar um pouquinho, talvez, e alguns nem precisam treinar. E outra coisa muito importante é essa parte de eliminação de pensamentos e sentimentos que atrapalham a nossa vida. Às vezes a gente fica com medo e aí o medo atrapalha a nossa vida, a gente fica angustiado, a gente fica com ansiedade, a gente fica com... pensando que o fulano está fazendo tal coisa. O que nos interessa o fulano? Então, a gente tem uma série de coisas que a gente pode eliminar para ter uma vida mais feliz. E isso aí está ao alcance de todo mundo. Só que a gente não pode estar sempre no mundo externo. A gente está sempre estudando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquele outro. se a gente conseguir parar um pouquinho e olhar para dentro de nós... Espera aí, mas tem uma ansiedade aqui que eu estou parado aqui e queria estar fazendo uma outra coisa? Então, a gente consegue trabalhar isso e modificar essa nossa reação, transformar essa ansiedade em serenidade, transformar o medo que às vezes é inútil e só atrapalha a nossa vida em serenidade também. Mas para fazer isso, precisa um trabalho. não é deixar a vida acontecer de qualquer forma que aí a gente não faz nada. A gente tem que observar o nosso interior para poder mudar. E mais um outro ponto ainda. A meditação. A meditação é algo que transforma a vida da pessoa. Meditar não é... Tem uns que dizem vou dormir e ele diz vou meditar. Não é isso. Meditar é chegar em um estado que a nossa mente simplesmente tirou todos os pensamentos. Você fica absolutamente sem pensamentos. E aí vem um aprendizado que nunca ninguém vai tirar isso de você porque você aprendeu naquele momento e volta para agir nesse mundo de uma forma diferente. Então, são coisas importantes que o autoconhecimento nos traz e que eu abordo um pouquinho no livro mesmo contando a história em determinado momento surge uma situação surgiu a prática de meditação. Vamos ver como é que é isso. E aí falamos da prática de meditação. E é isso aí. O livro é cheio de oportunidades. É incrível. Cheio de oportunidades cheio de ideias e cheio de práticas para as pessoas poderem conseguir colocar exatamente esse autoconhecimento em dia na prática mesmo. Não basta só falar e colocar e o primeiro passo é que nem você falou. Tem que partir da pessoa mesmo. Verdade. Verdade. Alexandre, nossa conversa está maravilhosa porém infelizmente a gente tem que finalizar aqui o nosso lançamento porque senão se a gente conversar mais a gente vai começar a dar spoilers de livro nos nossos leitores e a nossa intenção eu acho que a gente conseguiu instigar exatamente essa leitura vocês adquirirem o livro do Alexandre né esse livro que está incrível como vocês viram aqui eu vou pedir para você mostrar novamente o livro Alexandre o pessoal vê a capa o livro do Alexandre 33 anos descobrindo ensinamentos ele está disponível em formato impresso e digital que seria o ebook nas principais livrarias físicas e plataformas digitais na loja literary books vocês encontram pelo link loja.literarybooks.com.br Alexandre eu quero agradecer de coração em nome da literary books aqui no lançamento essa noite essa noite essa tarde eu estou tão acostumada a fazer de noite que já vira uma coisa automática quero agradecer também por você ter escolhido a literary books como editora do seu segundo livro se você quiser aqui é oportunidade também para você deixar um recadinho para os seus leitores e futuros leitores maravilha muito obrigado muito obrigado mesmo eu espero que o livro possa trazer algo bastante útil para todas as pessoas e além da história ter esse ensinamento eu acho que juntar tudo isso ficou uma coisa bem legal então recomendo a todos e para ti também Débora recomendo a leitura com certeza e é isso aí um abraço a todos e se quiserem comentar alguma coisa existe o e-mail dentro do livro tem o e-mail do autor coloquem alguma sugestão alguma crítica alguma coisa que sentiram do livro que é sempre bom a gente ver o que as pessoas estão pensando do livro feedback é primordial pessoal vocês que foram já leram ou vão ler ainda esse livro dêem esse feedback para o Alexandre tem o e-mail lá no final do livro e vocês vão conseguir fazer tanto esse feedback quanto esse contato com o Alexandre já pensou conversar com o autor a respeito do livro a respeito de algumas experiências vai ser muito bacana Alexandre muito obrigada um grande abraço a você e a vocês que estamos assistindo aqui essa live é gravada vocês vão poder compartilhar com muitas outras pessoas levar esse conhecimento que é praticamente uma aula que nós tivemos hoje aqui né Alexandre uma aula desse livro aqui levem para muitas outras pessoas levem esse livro adquirem esse livro com certeza é aquele livro que vai fazer a diferença na vida de vocês um grande abraço e até a nossa próxima até o nosso próximo lançamento aqui pela Literary Books até mais um abraço e aí E aí